Tô nas paradas de sucesso atualmente Sou violeiro do pé quente do rádio e televisão Muitos troféus, discos de ouro e de platina Sou violeiro prata fina no país sou atração Mas no passado também fui caminhoneiro Viajando o Brasil inteiro ouvindo fita sertaneja E se meu disco faz sucesso de repente É graças a essa gente que eu peço que Deus proteja O violeiro também tem sua paixão Que pesa mais que o caminhão quando a salda de matela E se um dia eu deixar de ser violeiro Quero ser caminhoneiro pra viajar pensando nela Alô meus irmãos da estrada Aqui vai uma homenagem do Barrelito O cantor das Andorinhas Caminhoneiro e violeiro São artistas rodando na mesma pista São eternos companheiros Cortar cabelo, cortar barba nem precisa Muitas vezes sem camisa lá vai o caminhoneiro No tocapita o violeiro está presente Noites frias, dias quentes com neblina longeada Eu também quero estar contigo meu irmão Mesmo em forma de canção na escuridão da estrada O violeiro também tem sua paixão Que pesa mais que o caminhão quando a salda de matela E se um dia eu deixar de ser violeiro Quero ser caminhoneiro pra viajar pensando nela Pensando nela